Valda Mara é a inovação da própria indivíduos Opa, tá 4 e meia já? Que carilho Que carilho, que carilho, que carilho Que carilho, que carilho, que carilho Que carilho Que carilho Carilho So, here we are now, it's the final Which of these two teams will walk away with the trophy? Well, we've just got the team sheets in, let's see how they'll line up Our head team has gone with this lineup E aí, vamos lá. Great dribbling. What a ball. A 3-0-0 hoje em dia. Luiz. Hazard. It's Casamiro. Well taken by the goal rebound. Trio. Trippier. Moving down the flags here. It's a throw-in. It's time. Lucas in possession. Oh, well timed. Fuller now. Eriksen to take it. Hameswater penalty spot. Can't be bending. E Maria. Notonga. Good tackle. Moving down the flanks here. Oh, we did really well there. Now Lista. Now Lista. Luis. It's Casamiro. It's with the striker. He slid for the ball, but missed. And tackled well by the round. Luis. It's Casamiro. He ran that one absolutely perfectly. A few minutes of stoppage time to play then. A tactical change here then. Oh. Not too many talking points in that opening. 45 minutes. Let's take the halftime team tour. Touches up some better play in the second period. Oh. 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 Aqui é Kane. O que é bom tempo. O que é bem para o golfeiro. Ele está lendo o golfeiro. Ele está lendo o golfeiro. Um golfeiro com o golfeiro. Ele está lendo. O golfeiro descanso o pressão. O golfeiro descanso. O golfeiro descanso. Agora ele vai tentar. Ele está lendo. Ele está lendo. Ele está lendo. É uma fantástica. Vamos ver isso novamente. Ele está lendo. Ele está lendo. Ele está lendo. Ele está lendo. Então, estamos lá. Eu pergunto como esse objetivo vai afetar esse jogo. E aí They've got the lead, but to keep it, they're still going to need to have their calculations. Oh, that could be painful. Prime pressure, no repletes here, though. O que é isso? Molde-Verold Di Maria Can he finish it? And now Di Bala! And that's out for a corner kick Let's see that one again And the E4 officials indicated 2 minutes of stoppage time Oh, a chance now to turn defence into attack And the Global Challenge Cup is theirs Amazing scenes here as the players and manager celebrate wildly And the E4 officials and military team They're ready together to lift the Global Challenge Cup People who know the love of you The special family that you've met The love of you And today I think everyone is a little real This is what will happen from now Let me explain how we're going to do it Because now there's a whole plan Because Raquel, guys She's going to do it A little bit One more time Yeah Let's go Pfft No 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 Vai estar arrumando, não sei o que, vai estar fazendo maquiagem, então o noivo vai atrasar. Sai, a Raquel vai chegar na próxima sessão e eu vou começar a ficar bravo. Vou começar a ficar bravo. Pô, cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Quando o corpo doido vai entrar? Vou lá. Tchau. Tchau. Na verdade vai entrar o senhor Nadir. O senhor Nadir, que é o pai da Raquel. E aí eu acho que a ficha vai cair. Aí eu acho que a Raquel finalmente vai entender o que está acontecendo. Maestro, música, uma entrada de dois, seu casamento, o casamento que ele tem que atrasar, mas depois de seis anos de enrolação, vai acontecer. Vamos lá. Depois você vê se tem uma nota de aboticário aqui dentro. Essa coisa ali, de providinho aqui. Essa festa só vai acontecer. Está um passeio maravilhoso, que eu preciso agradecer. Que é o sítio São Jorge de Feio e eventos. Como sempre, né? Tornou mais um sonho nesse casal. Outro especial das suas filhas. Então, muito obrigado. Obrigado por conta. Tá tudo bem. Tá tudo bem, clico. Então, ó. Aguenta fundo. Respira fundo. Aguenta coração. Vou buscar a Raquel. Que eu tive que me passa pela cabecinha dela, que hoje ela vai casar. Ela está achando que ela vai fazer uma sessão de fotos. E olha, me disseram que ela está linda. Vamos ver como é que está a doida. Bora lá. Meu Deus! Como você está linda, Raquel. Como eu estou feliz com você, hein? Que bom! Nossa! Você ficou dois horas para ir. Eu estou feliz com a sua casa. Enquanto você esteve lá, aconteceu uma revolução no seu apartamento. Você chegou no seu apartamento e estava completamente reformado. Do jeito que você sempre sonhou. Uma sala nova, uma cozinha nova. Quando você entrou ali, você tinha certeza que era o começo de um sonho, né? Sim. Sim. E agora, a gente vai fazer esse book. Essa foto. Sua. Com o Daniel. Você está aqui numa luva? O vestido está lindo. Você está se sentindo bonita? Eu estou. Já se olhou no espelho? Já? O que você achou? Linda, maravilhosa. Está pronta para fazer as fotos? Eu estou. Então, vamos lá fazer as fotos. O noivo já... Cadê o noivo? Está terminando? Não. Pô, mas não. Espera aí. É o noivo? Espera aí. Não sei. Espera aí. É a primeira vez que a gente vai fazer uma exposição de fotos que o noivo demora mais que a noiva. Ele está suando? Sim. Está no frio. Está no frio. Vai se apresentar o fotógrafo o Renan. É um super fotógrafo. Faz um trabalho espetacular com todos. Faz várias coisas. E o Renan vai fotografar você. E o Daniel que a gente vai dar de presente, então, esse book com essas fotos para vocês guardarem para o resto da vida. E quem sabe, né, o dia que acontecer o casamento de vocês, né, vocês vão ter essa lembrança ali. Está bom? Então, professor, eu vou só saber do... Não adianta, não. As fotos abertas. Não, não. A foto não é o pedido do casamento. A foto do pedido do casamento tem que ser o que o noivo fazemos o pedido do casamento. Vai tirar a foto da mãe, vai fazer? Quer ver? Fica à vontade. Faz as fotos dela, tá? Rapidinho. E eu vou apressar lá para ver se esse noivo chega, pelo amor de Deus. O que você gostaria que tivesse nesse dia? 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 Ele está bonito demais. Assim como você. E quando você olhar para trás, eu tenho certeza que você vai entender que o que eu estou fazendo aqui hoje é muito mais do que te dar um apartamento novo. Olha o Daniel. O que o seu pai está fazendo aqui? Está convidando a promessa de me visitar. Mais do que isso? Sabe onde está o seu doido? Sabe onde está o Daniel? Para a gente fechar esse dia com chave de ouro, a gente precisava realizar o maior de todos os seus sonhos. O Daniel, ele não está aqui para fazer a foto, porque ele está no altar, esperando o seu pai. Te conduzir até o altar, porque hoje não é o dia da sua sessão uniforme. Aqui dentro, dentro desse salão de festa do seu prédio, estão seus amigos, sua mãe. A sua nona também está aí, porque hoje é o dia do seu casamento. Você vai casar agora. Está pronto para casar? Não. Está? Está pronta? Só tem um problema, né? Como é que o pai... Para, para tu. Como é que o pai vai entrar... Como é esse discurso que o senhor fez no pé, desculpa, pergunto. Não, não... A roçada, na roçadeira, é... É quebrou a navale no meio, pode tudo no meu pé. E aí, o senhor vai ter que entrar com a sua filha, então não vai ter jeito. Vai entrar de qualquer maneira. Mesmo com o pé machucado, vai ter o trato do pai para o pai. Então, é hora do casamento. Então, vamos lá. Bom, Raquel, seja bem-vinda. Daniel, todas as pessoas que vocês mais amam estão aqui presentes. E hoje, Raquel, o teu sonho se torna caridade. E aí, a gente vai ter que se torna caridade. E eu só quero desejar uma coisa muito especial para vocês. Curtam. Curtam os filhos. Curtam essa família. Curtam esse apartamento novo, essa reforma. E principalmente, se amem todos os dias da vida de vocês. Até amanhã. Curtam. Curtam. Gente, a nossa hora do palo de hoje está demais, né? E ó, você não pode perder a volta do Dança Gatinho, hein? E pra ficar ainda mais especial esse retorno, a gente convidou duas estrelas internacionais para se apresentar aqui no nosso palo. Depois de chamarem a atenção o mundo inteiro num show histórico na final do Super Bowl, o futebol americano, Shakira e Jennifer Lopez vão dar um show aqui no Hora do Paro. Só que, sabe como é que é? A gente dá um jeitinho pra tudo, né? Olha, você não perde por esperar. Mas agora, eu quero que você acompanhe comigo a história do Isaac, gente. O Isaac é o menino do quadro. Olha só o vídeo que o Isaac postou na internet e que comoveu o nosso país inteiro. Olha que impressionante o que esse garotinho fez pra ajudar a mãe. Olha aí. Galerinha, aqui é o quadro da minha mão. Ela tem quatro anos. Eu não sei o que é, mas vai entrar pra nós. Aqui é o corpo dele. Aqui, ó, o pescoço dele. E esse aqui, a cara dele é com os olhos, assim, ó. E aqui ele tá gostando do fogo, mas não sei que dinossauro é esse. É porque parece um dinossauro. O dinossauro que é vivo. Mas eu não sei que ele só usava fogo. E aí eu pergunto pra você, você acha que com um pedido desse, a gente não vai ajudar? Esse vídeo comoveu todo mundo. O Brasil inteiro realmente quis ajudar o Isaac. A casinha dele tava caindo. E aí o garotinho resolveu gravar esse vídeo. Que ele comeu lá, aquele quadrinho que é no ano pintou. O dinossauro, o repígono, os pintou de fogo. E foi assim que a vida dessa família começou a transformar. Muita gente já ajudou. Muita gente já conseguiu melhorar a casinha do Isaac. Mas falta muita coisa. E é por isso que hoje, esse menino vai contar a história dele. A história que esse garoto tem. E o que a gente vai fazer pra ele aqui vai ser sensacional. Assiste aí que você vai adorar. A história do Isaac, esse garotinho esperto que tem 6 anos de idade, começa assim. Tela, tinta e um vídeo que bombou nas redes sociais. Eu não sei o que é isso, mas parece um dragão. E esse aqui, a cara dele aqui, os olhos aqui, ó. E aqui ele tá no fim do fogo. Vem cá, Isaac. Que garotinho é esse mesmo? Tchau, tchau. Tchau.